Olá, olá, olá! Essa maneira descontraída de eu começar esse vídeo é porque eu estou me referindo ao nosso querido Ivan Quirino. Se você não conhece o Ivan, procura na internet. Você vai ver que é um cara fantástico e que sabe muito de desenho. Principalmente os desenhos à mão. Ele é especialista em desenho à mão. E ele tem muito a ensinar. Muito mesmo. Eu sou a Amanda Marques e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as técnicas de desenho do Ivan Quirino. Esse é o e-book que o Ivan Quirino está entregando como presente para as pessoas que estão seguindo ele no canal dele. E olha que bacana! Nesse e-book ele está tão completo, mas tão completo que são 130 páginas de muito conteúdo para quem quer aprender técnicas de desenho à mão. Logo nas primeiras páginas você encontra a parte de conceito da forma, como trabalhar a parte geométrica dos elementos que compõem um desenho à mão. Depois, um pouco mais para frente, ele já entra com o exercício aplicando a um ambiente de interior. Muito bacana! Por quê? Porque quando você está com um cliente, você às vezes precisa fazer um esboço da tua ideia e não vai dar tempo de você passar por um computador. Você precisa pegar um papel e fazer um rabisco. Essa é a ideia do desenho à mão. Você fazer o que a gente chama de croquis. Fazer com que a tua ideia seja transmitida pelo papel de uma maneira rápida, simples, e o teu cliente entenda o que você está falando. Compreenda todos os detalhes do que você está realmente entregando para ele, querendo mostrar o que você vai projetar para ele no futuro. E esse e-book do Ivan está simplesmente maravilhoso. Mais um pouquinho para frente, nós vamos encontrar um exercício sobre traço. Como você treinar as suas linhas para você ter um traço firme, como você trabalhar as técnicas de desenho. Mais um pouco para frente, você também vai encontrar exercícios de formas, volumetria, proporção, luz e sombra, conceitos da luz, que são fundamentais para você conseguir fazer com que aquele desenho transmita uma imagem como se fosse realmente irreal. Você consiga transcrever para o desenho tudo o que o cliente precisa ver. Afinal de contas, o cliente não tem nozão em 2D. Ele não consegue ver um desenho técnico. Ele precisa de um desenho em 3D. E você precisa aprender a fazer esses rabiscos justamente para facilitar o teu dia a dia na tua profissão. Mais um pouco para frente, nós vamos encontrar toda a parte de desenho. Iniciando pela parte do desenho de observação, que é quando a gente está transcrevendo, desenhando um objeto, uma peça, um ambiente. É como se eu parasse na frente daquele ambiente e desenhasse. E o Ivan está ensinando nessas técnicas todas as maneiras que a gente pode transcrever esses desenhos. Ele começa aqui com os desenhos de um ponto de fuga, que é quando todas as linhas convergem. Pode ver que essas setas aqui convergem todas para um ponto único, lá no meio. Está vendo? Então, todas as linhas chegam num ponto. E ele está ensinando aqui como fazer esses desenhos. Depois, ele também fala sobre a linha do horizonte, que é essa linha do olhar, onde a gente está em pé, dentro da frente de um ambiente. E é a altura do nosso olho, em que a gente está observando aquela cena em 3D. Então, ele está trabalhando e falando sobre isso. E aí, ele também fala sobre perspectivas com vários pontos de fuga. Como que começam realmente os trabalhos, os desenhos para serem projetados. E aqui, como que a gente estrutura a proporção para um desenho de 2, 3 pontos de fuga. Aqui nesse desenho, por exemplo, nós temos 3 pontos de fuga. Um que chega aqui, todas as linhas convergem nesse ponto aqui. O outro aqui. E outro terceiro lá embaixo. Então, ele vai trabalhando dessa maneira. E em seguida, ele entra com vários exercícios para você treinar justamente essa parte de desenho. Aqui no final desse e-book, você vai perceber que o Ivan está oferecendo um curso online de desenho. Mas não compre o seu curso por aqui. Eu conversei com o Ivan e ele fez algo muito legal para os meus seguidores. Para as pessoas que me acompanham diariamente nos vídeos aqui do YouTube. Olha, logo, logo, nos próximos dias você vai receber um e-mail meu falando sobre como você adquirir esse curso numa promoção mega especial. Eu espero que você goste. E qualquer coisa, comente aqui embaixo, converse comigo e eu vou estar conversando com você sobre esse tema, ok? Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!